Bem pessoal, voltamos com o nosso programa Falando Tecnologia. Essa semana então nós estamos debatendo assuntos mais populares da internet e nós estamos debatendo sobre o poder das redes sociais, a influência que ela tem tido no dia a dia. Nós estamos com nossos três convidados aqui para debater esse assunto, o William Telles, que é especialista em segurança da informação, nós estamos com o Jackson e os dois Jackson, o Jackson Silva e o Jackson Rodrigues, que são aqui da Docton, que trabalham na área de tecnologia também. Então, nesse bloco eu queria que a gente discutisse então a questão das outras redes sociais. Nós falamos aí muito do Twitter, mas no Brasil o que fez muito sucesso foi o Orkut, né Jackson? Queria que você falasse qual que é a aplicabilidade dele. A questão, né, o Orkut foi a primeira rede social que realmente emplacou no Brasil, assim, que teve um número grande de acesso, onde as pessoas começaram a ter essa cultura da rede social, de entrar, você ver um amigo seu de muito tempo que você não conhecia, que você não tinha mais contato e tal. Então, o Orkut foi o primeiro que realmente ganhou esse mercado no Brasil. Após isso vieram as outras, mas o Orkut ainda se mantém, tá? O Orkut foi criado pela Google, né? Então, no Brasil foi onde ela mais realmente pegou, tá? Em outros países ela meio que não tem tanta força como no Brasil, mas no Brasil foi onde realmente ela pegou e onde até hoje ela tem muitos usuários, né? A grande parte dos usuários que entram para as redes sociais começam a conhecer através do Orkut. Então, ela meio que é uma rede social mais popular, né? Onde a pessoa entra, tem lá as comunidades, você manda recado, é aquela questão da interatividade da rede social. Então, o Orkut é, teoricamente, a mais popular hoje em dia, né? A questão do... no Brasil é o que mais é mais utilizado. E tem as outras também que o pessoal pode continuar falando, né? Por exemplo, o Facebook, né, Jackson? Ele foi um ano. Sim, pois é. 200 milhões de usuários em um ano, né? Esse aí é um dos problemas do Orkut que não tem placado tanto em outros países, porque lá já tinha o Facebook que já era muito mais utilizado. Ele não era bem conhecido aqui no Brasil. Então, o Orkut, por ser esse primeiro a ser conhecido aqui, tem a linha de marketing lá, né? Que ele pegou e foi adotado mais pelo pessoal. E no Brasil a adoção realmente é tão grande que a Google, por exemplo, lançou agora o Google+, que é um novo sistema de rede social. E ele falou que o Brasil vai ser o único país que ele vai manter o Orkut. Não vai acabar com o Orkut igual nos outros países. Por causa da adoção que existe no Brasil pelo Orkut. Então, a gente tem aí a parte de outras novidades aí que estão surgindo também nas redes sociais. E a Google, por exemplo, que lançou aí uma parte do Google+, ela está pegando vários assuntos que já tem lá no Facebook, igual o contato, a forma de postar mensagens, o contato com as pessoas também e a pesquisa por pessoas. Ele também está colocando a parte como, por exemplo, a de comunicação através de webcam, que é chamada de hangout e também colocando todo o serviço dele junto. Você tem lá o seu perfil todo no Google Profiler, então ele já coloca junto. Tem suas fotos em cima do Google Picasa, então ele já coloca junto também. Então ele vai adequando tudo isso em cima de uma única rede social. Então, os diversos serviços que a Google tem, ele está integrando. Está integrando todos eles em um único serviço de rede social. E aí, é bem interessante lembrar, em cima disso tudo, é quanto à segurança que a gente tem em cima disso. A segurança de postar informações que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença nenhuma. Eu postar lá informação, por exemplo, de um amigo, de um primo, assim por diante. E que isso pode gerar vários problemas nossos. William, e sobre o Facebook, ou melhor, talvez melhor falar do LinkedIn, que é um site já mais profissional, né? É, dessas redes sociais, eu posso falar com bastante tranquilidade sobre três, que é o Orkut, o Twitter e o LinkedIn. O Orkut, como o Jackson falou, os dois Jackson falaram, foi a que mais se propagou no Brasil. E é a que, infelizmente, deixa muito mais brechas de segurança para as pessoas comuns que usam Orkut. A gente vai comentar, acredito que, mais para frente. Para você ter ideia, sequestradores usam Orkut para saber um pouco da minha vida, da sua vida, de outros, antes de tomar qualquer decisão do que fazer. Já o Twitter, eu acho uma excelente mídia de propagação de informação em massa. Porque, em função da quantidade de seguidores, você pode propagar uma notícia que, antes mesmo da notícia sair num veículo de comunicação, você já tem no Twitter. E é um veículo também que você tem seguidores fiéis. É uma mídia social que, se você tiver um bom conteúdo, você vai ter seguidores fiéis. E tem gente que vai acabar sendo banido com o tempo. A gente estava conversando isso antes. Tem um camarada que tuita de um sair do banho. A sair do banho está ventando muito. Essa informação é relevante para quem? Talvez para ele, para a esposa, enfim. Mas não para o público. E o LinkedIn, como também a gente já conversou, é uma rede social, mas voltada para o público profissional. Eu acredito que todo bom profissional deva ter o seu LinkedIn, ter o seu bom network profissional. Porque, além de você se manter informado de como anda o mercado, algumas empresas hoje já buscam informação sua do LinkedIn na hora da contratação. Inclusive as recomendações. Mas quem recomendou para saber se é um profissional bem reconhecido no mercado? Você tem que ter muito cuidado também com o que você posta no seu perfil. Exatamente. Com certeza. E é muito na contratação. Igual eu falei, o LinkedIn é uma rede social que já está há bastante tempo. E eu até li um artigo recentemente sobre isso. As empresas, hoje em dia, olham, quando vai contratar uma pessoa, elas procuram nas redes sociais algo sobre a pessoa. Porque na rede social, a pessoa, vamos supor, vai contratar para uma empresa que tem lá um certo conhecimento. Então, ela busca informações sobre a pessoa na rede social. Vai lá ver se ela tem um perfil profissional. Ou mesmo vai no Facebook ver algo sobre a pessoa. Porque, na verdade, o currículo que a pessoa entrega ali, ela está afirmando algumas coisas. Mas talvez a pessoa pode fazer uma pesquisa para saber realmente o que a pessoa faz, quais são... Se o perfil daquela pessoa está adequado ao cargo que ela vai estar se candidatando. Então, as redes sociais, elas... O que o Guelho falou aqui é a questão de o que você posta, às vezes, as comunidades que você entra, que você participa, podem estar beneficiando ou não para você estar concorrendo a uma vaga. Se você está concorrendo a uma vaga lá, que fala que você tem que ser um cara inteirado sobre alguma coisa, e você fala o contrário na rede social, isso pode pesar ou não. Então, na contratação. Acho que a grande diferença do LinkedIn é exatamente isso. A diferença entre o estático e o dinâmico. Eu podia ter um depoimento do Jake, se a meu respeito num currículo de papel, entregar na empresa? Podia. Mas a empresa vai no LinkedIn, vai olhar a meu respeito, vai ver o depoimento dele, vai entrar no LinkedIn dele, saber quem é ele, quem é o profissional que está me recomendando, de forma muito dinâmica, muito rápida. Bom lembrar também a respeito de trabalho à distância. Igual tem o LinkedIn que mostra o perfil da pessoa, no caso, um currículo ali, às vezes, bem extenso ou resumido. E tem outros que dá para trabalhar à distância, como, por exemplo, o freelancer.com, se não o ODesk. Você entra lá, faz o seu perfil mostrando o que você consegue, quais são as linguagens, por exemplo, que você consegue dominar, quais são as técnicas que você consegue dominar. E consegue fazer testes lá, inclusive, para poder demonstrar que você realmente domina aquelas técnicas. E aí alguém do outro lado do mundo, através daquela rede social, consegue te contratar para você fazer o trabalho dele. Geralmente, sabendo somente uma língua ali, o inglês, por exemplo, é dominante, a gente já consegue, então, fazer trabalhos à distância para o pessoal. E aí trabalhar ali em torno, tirar oito dólares por hora no início, dez dólares, doze, e virar até profissionais mais qualificados ali, com valor melhor. Inclusive, criar também empresas virtuais dentro do ODesk tem como. Tem como a gente pegar e criar lá a empresa, tendo lá as pessoas que participam naquela empresa, e fornecer o trabalho como empresa. E isso sem cursos adicionais, porque se tem um trabalho ali à distância só, e o único compromisso é feito ali pela internet, pelos termos do site, no caso, que a gente tem. Ok, pessoal. Nós debatemos, então, a questão dos outros sites, as outras redes sociais. Agora, tem a questão da segurança também, que a gente vai debater no próximo bloco, a gente convida vocês para participar conosco aí, que vários problemas, vários casos a gente tem aí, poderíamos citar aqui vários aqui, de sucesso, mas de problemas também que houve. Então, nós vamos estar debatendo aqui, com nossos especialistas aqui, a questão da segurança nas redes sociais e na internet. Tchau, tchau.